Música Pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um pacu de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como o que é manjar Chimbalaie, quando vejo só beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar Chimbalaie, quando vejo só beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar Chimbalaie, que descanso que tudo é assim Chimbalaie, vai pra que xis rio em mim